Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal 3D Ramos, o espaço onde a magia tridimensional acontece. E hoje estou aqui para guiar vocês por essa jornada fascinante no universo 3D. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like se gostar do conteúdo. Estamos sempre trazendo novidades incríveis! O 3D Ramos é um canal dedicado a explorar o vasto mundo da modelagem 3D, animação, e tudo o que envolve a magia da terceira dimensão. Se você é apaixonado por gráficos, design, este é o lugar certo. Aqui, você encontrará tutoriais detalhados desde os conceitos básicos até truques avançados. Não importa se você é um novato curioso ou um profissional experiente, temos algo para todos. Além disso, compartilhamos nossos próprios projetos. Queremos inspirar e ser inspirados por vocês! Bom, pessoal, espero que estejam tão animados quanto nós para embarcar nessa jornada tridimensional. Não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos, estamos sempre ouvindo vocês! Até a próxima, e lembrem-se que a criatividade não tem limites no 3D! E nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Inscreva-se, e confira outros vídeos incríveis! Até logo!